Quiseste levar E assolar meu amor, desabstão Por falta de renovação e sem pudor Não me deixes cair nestas quedas Onde a calandula flutua a esplendor Não me deixes cair Disseram que a harmonia não paga a beleza Levando contigo a destreza E o passo sem pressa Já não leva a destreza Zanzando contigo em vilas dispersas De arrebita dançar com o semba Se já não queria dançar com uma semba Puxou o Kisomba Perdido na finta do meu fudu Aquila vanga menina bonita Puxou a tianda profundo Da fila amanhã se zangata Ela sabe tu lhe ama sem parar Quiseste levar A minha aura para além do alguém Oh, oh, oh E escutar a minha tentação De pura santificação Em meu dançar Não me deixes cair nestas quedas Onde a calandula flutua Tua esplendor Não me deixes cair Fui arrebita dançar com o semba Já não queria dançar com uma semba Puxou o Kisomba Perdido na finta do meu fudu Aquila vanga menina bonita Puxou a tianda profundo Da fila amanhã se zangata Ela cabe tu lhe ama sem parar Música 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 Música